Informativo Mundial das Missões O Armazém Evangelístico Lauri levava uma vida desregrada, até que recebeu o diagnóstico de câncer de próstata, aos 45 anos de idade. Ele sentia como se fosse morrer logo, sem merecer o perdão de Deus, e por isso foi conversar com um pastor de uma denominação cristã. O pastor orou com ele, e durante a oração Lauri sentiu uma paz e alegria no coração. Sentiu o perdão de Deus. Em casa ele passou semanas lendo muito a Bíblia, e descobriu que o sábado ainda era o dia sagrado de Deus. Nesse meio tempo, Lauri soube de uma série evangelística que seria realizada pela Igreja Adventista na sua cidade, na Finlândia. Em menos de um ano, ele se tornou membro da Igreja Adventista, mesmo com sua esposa pedindo o divórcio. Logo surgiu o desejo no coração de Lauri de falar de Jesus para as pessoas, e então ele teve uma ideia. Após muita oração, ele abriu uma dispensa de alimentos, um banco de alimentos, na sua igreja, ajudando necessitados e estrangeiros. Lauri explica que a maioria dos finlandeses é bastante secular e não abre espaço para Deus em suas vidas. Por isso, o Armazém de Alimentos dá oportunidade de alcançar as pessoas e falar de Cristo para elas. O projeto já tem 5 anos, e cerca de 40 pessoas procuram alimentos duas vezes por semana no Armazém. O Armazém já ajudou a alcançar centenas de vidas, e pelo menos uma pessoa foi batizada. Além disso, o projeto tem atraído Adventistas e nativos, irmãos que não frequentavam mais os cultos, mas decidiram ser voluntários no Armazém Solidário. Lauri, que atualmente tem 60 anos, venceu o câncer, e mantém uma boa saúde através de bons hábitos de vida. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a abrir um centro de influência em Sortland, Noruega. Sejamos liberais!